Então nós vamos resolver com muito prazer mais uma questão da Sesgran Rio, que é o concurso do Banco do Brasil 2014. Um cliente contraiu um empréstimo junto ao banco no valor de 20 mil reais, a uma taxa de juros composta de 4% ao mês, com prazo de dois trimestres, contados a partir da liberação dos recursos. O cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo, determinado, não pagando nenhum valor antes disso. Qual o valor dos juros pagos pelo cliente da quitação dessa dívida? Aí tem um quadro aí com os valores que nós vamos estar usando durante a conta. Então tá pessoal, primeiramente vamos fazer o seguinte, uma coisa importante nessas questões é a gente estar colocando os dados do problema. Então o capital foi de quanto? Vou colocar aqui, capital 20 mil reais. Qual mais dados nós temos? A taxa, pessoal, a taxa é de 4%, lembrando que essa taxa é bom colocar em número decimal. 4% é 4 sobre 100, que vai dar 0,04, certo? Taxa sempre em número decimal. E o tempo, nós vamos colocar aqui, o tempo são dois trimestres. 2 trimestres equivale a quanto, pessoal? Equivale a 2 vezes, cada trimestre em 3 meses, equivale a 6 meses, tá? Então nós vamos estar fazendo o seguinte, nós vamos estar, a fórmula do montante é essa aqui, montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá? Então vamos lá, pra nós encontrarmos o montante da dívida dele, a dívida era de 20 mil, aí quanto que ele teve que pagar no final desses 6 meses? O capital, nós já vimos que é de 20 mil, certo? O 1 mais a taxa, quanto foi a taxa? 0,04. E o tempo é quanto? 6 meses. Pessoal, essa fórmula aqui é a fórmula pra juros compostos, tá? Ali tá dizendo que foi 4% ao mês de juros compostos. Vamos lá, continuando então. Então vai ficar 20 mil, né, que multiplica. 1 mais 0,04 dá o quê, pessoal? Dá 1,04 elevado a 6. Esse valor aqui de 1,04 elevado a 6 tem lá na tabela, né? É só verificar lá na tabela da questão que ele colocou lá o valor desse número. Dá lá, 1 vírgula, tá? Vai fazer vezes 1,265. Aí como é que nós fazemos essa conta? Vamos fazer aqui do lado rapidamente. Tem uma técnica pra fazer essa conta mais rata. Nós vamos fazer 1,265 vezes 20 mil. Pessoal, esses zeros aqui, você pode já colocar no final. Ó, tem 1, 2, 3, 4. 4 zeros você já pode colocar no final da conta, tá? É só multiplicar, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 6 dá 12, com 13, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E 2 vezes 1, 2, né? Aí eu conto, ó, são 3 vírgulas que eu tenho que acrescentar da minha direita para a esquerda. Da direita para a esquerda eu tenho que acrescentar, contar 3 casos e colocar a vírgula. 1, 2, 3, colocar uma vírgula. Vai dar o quê? 25 mil e 300. Vou colocar aqui o montante. Ficou de quanto? 25 mil e 300, tá? Mas não foi isso que ele pediu no problema, né? Ele pediu a questão do juros. Pessoal, para mim encontrar o juros, se eu pegar o capital, isso aqui é uma regra, tá? Pegar o capital e somar mais os juros, isso aqui dá quem? O montante, né? Então, se eu quero saber os juros, basta eu passar para o lado de cá, subtraindo o capital, vai ficar aqui juros é igual a montante menos capital. Então, se eu quero saber quanto é o juros, nós voltando aqui para a questão, quem é o juros? É o montante, que é quanto? 25 mil e 300 menos o valor do capital, né? Ó, juros é igual a montante menos capital. Qual o capital? 20 mil. Então, vai ficar 25 mil e 300 menos 20 mil, que vai dar quantos juros? 5 mil e 300. Pronto. Aí ficou a letra, resposta da questão, letra, vou colocar aqui. Letra A. Pessoal, então nós fizemos mais uma questão da Sesgran Rio, né? Espero estar ajudando a todos aí que estão acompanhando os nossos vídeos, gostou do nosso vídeo, dá um joinha, compartilha, nos ajuda aí, compartilha esse vídeo, aí embaixo tem um lugar para compartilhar, compartilha com seus amigos, seus conhecidos, faça inscrição no nosso canal, quiser um estudo mais apurado para concurso, entre em contato conosco aí, o nosso endereço está logo no primeiro comentário abaixo desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.